A Minha Fragota Gastei nela quanto tinha E fiz-me ao mar sem pintar Gastei nela quanto tinha E fiz-me ao mar sem pintar Eu levo tudo comigo Em terra não fica nada Eu levo tudo comigo Em terra não fica nada Levo Deus que é meu amigo Levo flores, levo alvorada Levo Deus que é meu amigo Levo flores, levo alvorada Há quem diga que é saudade Foi em terra que as deixei Há quem diga que é saudade Foi em terra que as deixei Eu juro são falsidades Que as que eu trago só eu sei Eu juro são falsidades Que as que eu trago só eu sei Juntei-as em meu redor Como o nó que não desata Juntei-as em meu redor Como o nó que não desata Vão comigo para onde eu for Dentro da minha fragata Vão comigo para onde eu for Dentro da minha fragata Tchau Legenda Adriana Zanotto